A gente vai falar sobre os ataques ao site do governo federal que pode ter envolvidos aqui da nossa cidade. Uma investigação da Polícia Federal levou hoje ao cumprimento de mandados aqui na nossa cidade. E atenção, entre os crimes cometidos estão, olha só isso, formação de quadrilha, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A gente preparou uma reportagem que vai trazer detalhes de tudo isso para você acompanhar comigo. Veja só. Uma quadrilha especializada em ataques pela internet está na mira da Polícia Federal. Ela é responsável por uma ação criminosa contra o governo federal no fim do ano passado, quando o site do Ministério da Saúde e a plataforma ConectSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação, foram hackeados. Um inquérito foi instaurado no dia 10 de dezembro de 2021, após a polícia tomar conhecimento de que os invasores deletaram arquivos e dados do Ministério da Saúde. A quadrilha ainda teve acesso a informações da Controladoria Geral da União, do Ministério da Economia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Polícia Rodoviária Federal, entre outras instituições. Nesta operação, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, do Paraná, de Minas Gerais e também de Santa Catarina, sendo um deles aqui em Joinville. A partir da investigação, os agentes descobriram que a quadrilha visa entidades públicas e privadas no Brasil e também no exterior, em países como Estados Unidos, Portugal e Colômbia. Entre os crimes apurados agora estão organização criminosa, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro.